Pessoal, hoje eu tô aqui na casa da minha irmã. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Jimmy. E eu vim mostrar essa orquídea, que é um cimbídeo. Gente, olha como ele está florido, a quantidade de flores. Ele tem, assim, um leve perfume também, mas o que chama mais a atenção dele é a quantidade de flores. Olha só. Pena que ali o fundo de lajota não tá constrata. Não tá dando um contraste, travei toda a língua. Pra poder ver a floração direito. Mas eu vou tentar pegar outro ângulo, pra ver se dá pra ver melhor. Olha só. Mais de longe. A floração já tenta estar passando um pouquinho. Ela ganhou essa orquídea. Então, eu falei, eu não posso deixar de fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. E olha como que é o vegetal dela. São raízes grossas, então o ideal é ficar plantado em troncos, como tá aqui, ó, em árvores. Geralmente, os oncídios têm as raízes fininhas, mas esse daqui é bem, as raízes bem grossas. E deu um efeito bem legal. E ele é bem florífero mesmo, esse oncídio. Eu adorei. Olha só. Geralmente, os oncídios também têm flores bem pequenas. Pela quantidade de flores, e são flores grandes até, olha, comparado à minha mão. Muito bacana, né? Nem tenho muito, assim, o que ficar falando, porque é só pra apreciar mesmo essa floração dele. Bem legal, né? Mais uma outra aqui. Não é orquídea, mas eu sempre gosto de mostrar ela, porque ela também dá um efeito bem legal. Ela fica bem florida. Que é a chimênese. Eu tenho até um vídeo antigo que eu tava falando achimênese e violeta pendente. Uma pessoa veio aqui e me esculachou aqui no canal, dizendo pra eu pesquisar melhor, que não era violeta pendente. Mas é assim, gente. Cada região, ela tem uma espécie, assim, de apelido, nome popular. O nome científico das plantas é um só, mas cada região é conhecida de um jeito. Então, é desnecessário a gente ficar querendo dizer, ah, esse não é o nome, coisa. O que é importante é a floração que a gente tá mostrando, as dicas de cultivo. E isso que importa, né? Se apegar ao nome, a pessoa vai lá, já dei o apelido, coisa. A pessoa vai, é, faz a pesquisa que vai encontrar. Então, eu vou encerrar por aqui. Era mais pra mostrar essa exuberância dessa floração mesmo. Então, até o próximo vídeo.